Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, meus amigos, olha onde é que eu tô. By Denny Studio. Olha, imenso prazer é todo meu. O responsável por essa maluquice, que é a minha esposa, eu vou falar pra você. Ela chama de doença isso que nós temos. É, uma cachaça, né? Não é não? Mas essa é uma boa, né? É uma boa, é uma boa. O motor do automóvel, ele é surpreendente, ele traz muita informação, ele traz entretenimento, ele traz amizade. Com certeza, com certeza. Cara, é muito legal. Não, e vamos dar uma olhada porque... Vamos lá. Que negócio absurdo, galera. Buscando perder peso, reposição hormonal, especialmente pro público de homem, porque galera, vou te enganar vocês não. O meu público são 97% homem, e eu tenho certeza que os últimos 3% são os homens assistindo na conta da mulher, isso é garantido. Então eu tô aqui na Luna Aesthetics and Weight Loss pra justamente, galera, tá falando com vocês. Vamos, Graciela, como que você tá? Tudo bem, tudo de novo. Maravilha, bom te ver. E eu quero falar que você fale um pouco, né? Porque justamente eu falei, perda de peso, reposição hormonal, Botox pra mulher, mais o que também pra mulher e pro homem? Ah, depilação a laser, estamos também com a parte de microagulhamento, com Morpheus 8. A gente é a primeira clínica aqui que vai receber a Optimus Nova, que é a máquina do Morpheus 8. O nível máximo disso. E faz um microagulhamento, exato. Então tem bastante serviço legal. E esse microagulhamento, o que que ele faz? O que que ele serve? Ele serve pra pele, especialmente pra marcas de expressão, pra reduzir marcas de expressão, pra pele ficar mais firme e estimular a produção de colágeno. Ah, a minha esposa, eu acho que já fez isso, galera. É, a minha esposa já fez isso e falou que dói, né? É, a gente faz com anestésico. Ah, show. A gente faz o anestésico, o creme anestésico todo. Porque ele estimula o colágeno, não é isso? Exatamente, porque são agulhas que vão fazer o microagulhamento, né, do rosto. E com radiofrequência, que a diferença do Morpheus é que ele emite radiofrequência. Então ele ajuda também na queima de gordurinha subcutânea. Caramba, que legal, galera. Então tudo que você realmente esteja buscando, da parte estética, seja você homem ou seja pra sua esposa, sua namorada. Galera, vem na Luna Aesthetic and Weight Loss. Porque eles vão cuidar de você. Porque literalmente, vamos mostrar pra galera. Porque a clínica é bonita, galera. E realmente, aqui você consegue realmente estar fazendo tudo. Galera, eu vou até fazer a segunda sessão do laser. Que, ó, eu já anotei, eu fiz uma sessão só. E Graciela, eu vou falar pra você. Que diferença absurda, tá? Olha, eu só tô com um pouco de cabelo aqui, na parte como se fosse aqui de trás do relógio. E aqui na dobra do braço, sabia? O resto sumiu. Sumiu tudo. É muito incrível. Porque hoje, putz, quando eu marquei, né, com a Graciela, você falou, ó, raspa pra justamente vir pra cá com raspado. E pra vir com o braço, né, raspado. E foi isso que eu fiz. E realmente, literalmente, olha, eu acho que eu levava 15 minutos pra, sabe, tirar dos braços e do peito. Hoje em dia, nos braços, eu acho que eu não levo 3 minutos. É muito rápido. Diminui muito, ó. Muito. Incrível, galera. Tal dessa Optimus aí. Meus amigos, o negócio é absurdo. Mas tem também, ó, ali todas as salas aqui de consultório. E nós temos a balança, galera, pra justamente você tá se pesando. E eu tô fazendo acompanhamento, galera. Ela realmente consegue escanear toda a sua massa, sabe? Massa corporal, de músculo, gordura. Eu tô indo na cara e na coragem. Mas, meus amigos, eu vou falar pra vocês. Sofrendo. Falar que me der tranquilo não é. Mas... Nem um pouquinho. Mas justamente a Graciela tava me falando que existem opções, né, como justamente a semagutida. Mais o que que nós temos pra gente? A tiazepatida, que é o... A semagutida é o ozempe. Aham. E a tiazepatida é o monjaro. Isso que é muito incrível, galera. Porque ela tava falando, tem gente que tá... Qual a média de peso aqui que você sente do pessoal tomando isso em um mês? Primeiro mês? Em um primeiro mês, assim, uma faixa de 10, 12 quilos. Nossa senhora, meus amigos. Aí esquece que... Acabou. Galera, já vamos começar com a falta de respeito aqui. Conta um pouquinho dessa E34 aqui. Esse é um dos carros que, às vezes, pinta algum desafio pra gente, né? Algum amigo pede, alguém vem com uma ideia um pouco diferente do nosso dia a dia. E como eu gosto muito de carro e tal, a gente acaba se envolvendo e vai pra cima. Então, essa BMW, nós estamos fazendo ela, tá sendo bem trabalhoso. Falta alguns conhecimentos pra você atacar no carro, num detalhinho ali. Mas a gente vai buscar, isso demanda mais tempo e tal. Então, eu tô fazendo ela. Já tem um tempinho que ela tá aqui, ela tá montada, ela funciona. Falta parte de tapeçaria, assim, de subsistema. Depois, ainda numa afinada nela e mandar embora. Então, assim... Mas a lataria dela, nossa! A gente desmontou ela toda, pintou ela toda. Fez um trabalho completaço nela. Ela ainda tá sem tapeçaria, mas foi feito tudo. Que coisa maravilhosa! A gente fez ela na linha de trabalho que a gente faz os Volkswagen, que vocês vão ver aí. A metrânica dela... Retrovisor da E35. Nossa! Os seis cilindros aqui. É! Tá tudo certinho, feitinho. Eu vou falar, você abriu a porta, veio o cheiro de BMW de época, né? O cheiro dos carros é uma coisa característica, né? Incrível! O cheiro dos carros, ele... Cada um tem um... Um cheiro, é muito... Você entra, você percebe e fala... Poxa, né? Não, a BMW tem um cheiro muito específico e também a cor, né? Basicamente do digital, todos aqueles laranjinhos. Com certeza, com certeza. Espetáculo! Galera, olha o acabamento de tudo! Que coisa maravilhosa! Logo, logo, mais um pouquinho tá pronta. Falta pouco. Falta. E aí daqui pra cá nós temos o nosso Gol GTS, Gol GTI, Gol GTI... Que o seu foco aqui, pelo que eu entendi, é Volkswagen. É. Basicamente lá da década... De 80 e 90. Perfeito! Por quê? Porque eu sou um garoto que via os carros, via o pessoal curtindo, né? Naquela época foi uma época de ouro, né? Na verdade, quem tem aí dos 45 até os 60, mais ou menos, viveu muito essa era, né? Sim. Eu viu todos aqueles clássicos, né? Viu GTI, GTS, Gol GTI, Passat Point... Aí viu GSI, Diplomata, 1.5R, 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 1.5R... Enfim, viu essa geração aí desses carros esportivos... Que já vinha arrastando alguma coisa de fora, até que você pega um GTS por dentro, ele tem muitos traços dos Golfs, né? Dos anos 70, o tecido xadrez, a bolinha de câmbio, o volante de quatro bolas... Banco Recaro... Começou já de lá, viu uma certa conexão da Europa com o Volkswagen Nacional. Aí, basicamente, o que você fez foi? Falou, vamos fazer um negócio melhor do que era, pelo que eu tô entendendo. É, a ideia é bem por aí. Então, a gente quer fazer um carro renascer, né? Do jeito que ele foi fabricado, com muita qualidade, com muito primor, e com duas receitas básicas e bem extintas. Ou ele é um carro totalmente puro, original, né? Igual esse GTI amarelo, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Ou um carro que tem uma turbina, que tá um pouco mais baixo. Sim. Mas nada muito fora do mundo ali, daquele carro, pra você não comprometer, elegibilidade, produção, ou até mesmo fazer alguma bizarrice. Sim, sim, sim. Quando você avança demais num projeto, num conceito, ou vai ser um estouro, ou vai se tornar algo, né? Então, a gente procura ponderar um pouco, pra que não saia de um Volkswagen quadradinho. Pensar que, basicamente, como a Volkswagen faria se, por exemplo, basicamente o GTI fosse turbo na época. Isso, então é uma potência, a gente faz carros, quando é um carro com performance, tem uns 200 cavalos. Que fica gostoso de andar, é rápido, né? Sem turbina pequenininha. Quando é original, é passeio, aí, né? Sim, claro. Outras coisas que nem, por exemplo, esse Gol GTI amarelo, é um carro feito, tem um produto próprio. Então, esse aqui é um GTI 93 amarelo Sunny. Tudo que você vê nele, um adesivinho, até um pneu, é o que sai atrás. Cara, olha o adesivo do rádio. É, o rádio de proteção do rádio, que existia, o rádio, né? Da linha de produção aqui, também? Isso aqui era colado na linha, é uma réplica, né, adesiva, era um ar-condicionado, ok, né? Tinha poucos adesivinhos aqui nesse cantinho. No cofre do motor tem mais alguns que eu vou mostrar pra vocês. Galera, e a lataria, a pintura desse carro, vocês não fazem ideia da perfeição. Caramba! Não, olha, meu espado. Muito direitinho, muito ajustadinho, muito harmônico pra ficar... Ficou bonito, ficou, né? Ficou melhor do que sair de fábrica, realmente, com mais atenção, né? Cada um cuida de um detalhinho aqui, né, no nosso projeto de trabalho. Tem parte de pintura, tem elétrica, ar-condicionado, mecânica, tapeçaria e tudo que vai no universo do carro. Não, e você tava explicando que justamente esse carro vai pra um colecionador que usa muito pouco carro, realmente ele quer ver tudo perfeito e original, até os pneus. São novos, mas original. É, de FF. Que absurdo. Então, a gente tem pessoas que tem várias unidades, que gostam do tipo dessa pessoa, que é um amigo que for dentro aqui. Outros tem um carro, né? Ele tem os carros... Não, o carro de uso dele, da esposa. Às vezes tem até um carro importado legal, bacana. Mas aí ele quer até um... A época que era o sonho dele, quando eu era moleque. Tem um, outro tem dez, tem cinco. Tem gente que tem até mais de cinquenta carros aí, dos Crastons, oitenta e noventa. Sim. Esse aqui é um traje de um amigo que tem alguns lá e... Ele é muito purista, ele gosta de tudo o que tinha no carro. Perfeito. Que saiu, ele quer que a gente faça uma réplica igual. Perfeito, que justamente você tava até comentando a... Vamos ver o interior. Olha o interior, nossa senhora. É, esse carro, o Gol GTI, né, como uma das identidades, Ele tem os bancos Recaro, aquele banco, né, das antigas, né? Acho que ele não foi investido mais num Recaro tão bacana, num carro nacional, né? Sim. O Recaro existe aí, lógico, nos carros de nível alto. Mas em carro nacional, o GSI, o GTI, que usaram esses Recaro. Tinha uma versão um pouco mais slim, no C3. O Uno, né? Não, o Uno Turbo, ou 1.5R na época, não contemplava. Então é de uma época que, né, vamos tirar espaço pra galera ver isso. Nossa, olha que coisa linda. Nossa, olha todo o acabamento. O instrumentinho vermelho, a luz, não, é o LED de hoje em dia, né? Ela é mais light, né? O carpeta dele, tudo já talvez bem peludo. Que espetáculo, que espetáculo. Que cor, vamos lá ver um pouco do copo lá. Que cor, vamos lá, galera. Nossa Senhora, que obra de arte. Então, voltando a dizer, né, sobre originalidade. Ele leva todos os detalhezinhos que tinha no carro. Então, né, a injeção eletrônica dele. Isso aqui é um motor 2.0, ele gera 120 cavalos. É um carro rápido, assim, ele é um carro que tem uma força de saída, porque o viraportinho dele é um pouco maior, né? Então, você tinha 1.6, 1.8 e 2.0. Então, é o que contempla a maior performance da linha Volkswagen dessa era. Perfeito. Tem uma injeção eletrônica, que é aquela getrônica, uma injeção com regulador de massa. Que até muitos, acho que quase todos os carros de gestão eletrônica do mundo passou por um conceito desse. E você tem um corpo de borboleta, você tem, né, os bicos, quatro bicos. Cara, o distribuidor, né, ele trabalha basicamente com um pulso de bico através de uma portinhola que tem aqui, que gera um, né, como se fosse um autorama da vida, né? Mais velho um pouquinho assim. E joga pulso de distribuidor e vai, né? Então, essa mecânica também com cada detalhinha fiel, né, serinha de cavidade que tinha na época. Galera, ele mantém a cera de cavidade, ele pode limpar, mas ele não limpa pra justamente ser igualzinho era novo. Porque como é um pedido, né, um carro igual de fábrica, na fábrica era assim, tinha algumas coisas que eram... Aliás, ainda tem a linha, né, que tá andando e o montador tá atrás. Mas é porque imagino eu que a pessoa chegava, aplicava, tal, 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 dá umas corridinhas, beleza, vambora, né? Sim, é lógico. As próprias calafetações do carro, que tem umas partes que são pinceladas, Então, aplicava ali o KPO ou o que quer que seja, a vedação, pincel. Então, a gente deixa pra ficar aquela coisa... Não é que parecia que foi restaurado e sim que é 100% original. Galera, olha as etiquetas. Olha isso daqui que ele tava falando justamente, ó, que ele pega exatamente igualzinha da Bosch, ó. Que espetáculo que faz tudo, né? Tudo. Cada detalhinho tem que ser igual ou melhor, né, você falou, né? Inclusive, o nível de pintura do carro, a gente tem um carro desse, você leva três demão de verniz, né? Uma primeira demão, assim, mais empoeiradinha. Sim. Uma segunda já preenchendo um pouco mais. E uma terceira molhando. Perfeito. Aí desenha o casquinho de laranja. Cara, o carro de hoje, né, ele tem uma passada. Sim. Então, a gente faz reproduzir o mesmo efeito do casco de laranja, mas tem mais verniz. Sim. Então, você tem um carro... O cara pode pulir, 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 pulir. Ele pode cuidar mais. E vai durar mais, né? Com certeza. Uma coisa que, de repente, se acontece, dá uma espadinha, um esquecimento profissional, você pode dar uma pulidinha. Se ele é muito fraquinho de verniz, vai um carro novo, vai acontecer. Encosta a máquina, esvela o cantinho. Exato. É chato, né? Exato, com certeza. Então, tem algumas coisas que a gente conserva a característica, do tipo, uma casquinha de laranja. Sim. Porém, na hora de preparar, pintar e vernizar, tem materiais nobres. Sim. E não tem preguiça de ir usar o material, né? Vamos dizer assim. Olha aqui, pintura ok. As etiquetas originais de fábrica, que você estava falando, né? Que é muito impressionante. Até justamente porque você vem com uma luz negra e é como se fosse trabalhando mais próximo de... Você é, é. E é naquela posição mesmo, meio inclinadinha, assim. Então, cara, a vida como ela é. Não. Simplesmente maravilhoso. Atrás de você aqui, a gente tem um Passat Pointer 88, ar-condicionado, né? Os últimos Pointers a ser fabricados. A cor dele é o vermelho Tornado. Um carro também de uma... Também já restaurado. Porém, aqui esse carro tem todo o acabamento já. Perfeito. Você quer pôr no guincho e levar. Perfeito. Aqui dá falta, polir, acabar, né? Então, são construções. Aqui atrás de você tem uma coisa interessante também. Rapaz. Com certeza. Com certeza. O processo completo. Decapagem, carroceria, a parte de preparação, pintura, tapeçaria, elétrica. Tudo que você imaginava. Vocês estão vendo ali o originalzinho GTI. Agora, eu achei isso daqui, galera. A definição do nível máximo. Olha essa Saveiro. Essa é uma Saveiro Summer, 1997, vermelho flash. Que é uma cor muito associada com a Saveiro Summer. Então, quando você fala de um GTI azul mônaco, ele é um carro que tem uma correlação muito forte entre a cor e o modelo. E quando você fala de uma Summer, a 97 injetada, que originalmente ela era nessa cor. Porém, aqui, a gente partiu com o plano de um carro modificado. O dono pediu que a gente fizesse um carro, um show car. Sim. Então, ela é turbinada. O motor do carro tem todo um... Nós estamos elaborando o resto. Ainda vai. Tem acabamento para fazer, lógico, né? Sim. Mas ela está funcionando pronta para começar a fazer um amaciamento e tal. E a gente cria algumas coisas diferentes. Que nem aqui tem uma lata de acabamento. Aqui vai outra. Tem umas esperas aqui, ó. Obviamente que o carro está sendo montado. Vocês conseguem perceber no vídeo aí. Mas dá para entender aí a estrutura do carro. Umas polias meio bem feito drag. Sim. Que coisa linda, turbina. Eu me espelhei um pouco no mundo Porsche. Sou um grande entusiasta do mundo Porsche. Do tipo, um carro vermelho com um frisinho amarelo. Sim. Isso é coisa de Porsche. Aham, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Um carro ali, sei lá, azul com as pinças amarelas. Sim, por causa do freio. Isso, isso. Entendeu? Com as pinças amarelas. Exato, exato, exato. Galera, a lataria desse carro, o acabamento, o amortecedor, o detalhe de todos os parafusos. Palavras não descrevem a perfeição que é isso. E o incrível é, você estava explicando também, por exemplo, as rodas. As rodas são desenho original. Só que as originais eram do tamanho 14. 14. Eu gosto dessa linha de ideia, de você pegar algo que você não sai, assim, muito do design que criaram. Então, eu acho muito legal o conceito de um carro, ele é praticamente original e ele tem as rodas de um modelo da linha e uma suspensão um pouco mais baixa. Pô, tem em casa que não precisa mais nada. Então. É o que a minha esposa brinca de Kit e Brian. É baixar o carro, até quando é original, eu gosto de botar um pouquinho de espaçador. E um negócio que não necessariamente pode ser 100% maravilhoso, eu gosto de cano reto porque eu gosto de escutar barulho de carro. Então, ainda tem mais esse agravante. Tem. Aí você ia mostrar o interior, perdão, que eu fui falar das rodas que eu achei lindo. Dentro dela também foi colocado o banco Recaro, o GTI, o console dela está sendo elaborado ali, todos os comandos ali, Nanopro, ProTec, ODG, os vídeos elétricos originalmente na porta e a gente passou por meio. Olha que legal, galera, olha isso aqui. Que espetacular, costura amarela aqui. Olha que coisa. Que coisa linda. A gente fez aqui atrás do banco, tem uma caixa de som, a gente usou uns frisos de metal ali, confeccionado, e está amarelo, está vendo? Preto e amarelo, aqui tem a bateria, lá tem o sub, as portas, teve equipamento falando que era a porta, não gosto muito não, mas para dar som, tem que pôr, esse quadradinho tem que pôr, foi colocar a caçamba. Puxar aqui com todo o cuidado, pode bater a porta? A caçamba dela foi feito um trabalho assim, caçamba em um picape de entusiasta não é para carregar mais nada. Não, lógico que não. Então a gente pegou e lapidou, deixou todos os veios originais, tirou a bacia do estepe, a gente deu acabamento nas torres, que geralmente não vem assim. E depois a gente vai colocar, não vamos mais colocar madeirinha, que essa vez eu tenho madeirinhas, vamos colocar ou uma régua de filme de carbono, ou uma régua de black piano, algo mais esportivo. A madeirinha puxa para um tom clássico original, aqui nós estamos com outra pegada. Que espetáculo. A gente pôs o amortecedor também, aqui nós estamos com a traseira, para... Pintado na mesma cor do carro, que espetáculo. A gente tirou as maçanetas que ela tem, que são muito arcaicas, vamos dizer, até o fechamento, cara, fica, a sabedoria tem uma pancada para fechar aqui, você fecha, está vendo? Que isso. Que isso. A gente pega a lanterna, dá verniz nela, faz polimento. Ah, isso daí você escureceu mesmo? A lanterna em si é da Saveiro Sunset. Entendi. Ela é fumê de fábrica. Entendi. Mas a gente vai, aplica o verniz, faz um polimento, para dar uma estourada no brilho, sabe? Perfeito. Dá um toquinho de pimenta na peça. Nossa senhora. Galera, eu achei isso aqui maravilhoso. Que perfeição. Meus parabéns, que coisa maravilhosa. Aqui a gente tem um gojeturi vermelho Daytona, que está na carroceria, vai começar todo o processo. E você estava explicando justamente, galera, todo o isolamento do carro. A gente faz um trabalho de isolamento, é um acústico no carro. Que é literalmente, galera, isso não vinha no original, mas isso é um go. Então, o GTI, ele era fraco de isolação. Então, a gente tem que abafar o carro. Sim. Então, você tem uma performance melhor do acondicionado, você anda, o carro está quietinho, silencioso. As chapas não estão emitindo vibração. Que fenomenal. Então, a gente faz. Esse é um estágio, aquele estágio parecido, tem um Go GT branco, 84. Isso é o raro do raro do Go GT. Que o primeiro de todos eles é o GT 84. Ele foi morrer em 94 com o GTI e GTS. Perfeito. Então, saiu esse carro, o branco em si. Quem viu um GT branco e conhece, falou que é o 84. Que fenomenal. Então, é um lance que esse carro é bem raro, chama muita atenção, muito legal. Não, galera, fenomenal. E você vê que realmente está sem motor, você está só com um chicote. Olha a organização. Galera, que coisa linda, que trabalho bonito. Os terminais, está vendo? Eles são, todos eles são substituídos. Os conectores são todos substituídos, tudo igual ao original. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer um caro detalhezinho. Esse carro vai ser outro carro padrão placa preta que eu falo. Não vai ter absolutamente nada fora do original. Tudo. A altura original, as rodas. É outra peça de um amigo que frequenta aqui. Gosta de colecionar carros do jeito que isso é de fato. Você tem ideia? Na época, usava um primer que puxava um tom rosado. E a gente aplicou um primer rosado no carro. Em alguns pontos que fica meio crua, que a pintura não pega. Se a gente cá sai por baixo, a gente vai ver o primer rosadinho. Inclusive, o número do chassi aqui, porque não pintava em cima. Entendi. Então, a gente procurou. Isso aqui é uma chaveira Sunset, que estamos acabando a montagem dela. Ali no fundo tem um GPS, tudo. Olha ali o trabalho, galera, de fazer todo o trabalho de fiação. Pegar o chicote do carro, esticar tudo aí, analisar, ver o que, né, fazer uma mesclagem entre um novo e até, tem parte do carro que está muito boa. Sim. Vai checar, vai limpar. O que está fazendo aqui, ó, um chicote novo. Está condicionado, Lamar? Não, esse é o central. Ah, o chicote principal. Penel e principal do noturno. Então, cara, aí tem que pegar aqui... Deus parabéns, que trabalho fenomenal, fantástico. O GPS aqui que a gente está aplicando no turbo nele, somente fazendo a sua mecânica. Galera, olha o trabalho para não estar nada machucando aqui. É, não pode. Que surreal. Não pode, só usar fita. Não quer que machuca a peça? Fita. Exato. Fita é barata. Lá eu uso muito a azul, que é aquela finta de pintor, que não solta cola também. Aqui no Brasil é como se fosse essa, é tipo aquela de pintor? Com certeza. Perfeito. Existem marcas e aplicações. Perfeito. Eu uso uma aqui, que é um show de bola. Perfeito. Cara, só você colocar a fita, ela fica aí, ó. Até não se ligar o carro, mais barrava que alguma coisa. Às vezes a mão está um pouco suja. Não há atenção aos detalhes. Que foi feito um banho cerâmico, né? Então, você não encostou a mão com um pouquinho de oleosidade, marcou, acabou. Não limpa mais. Não, espetacular. Galera, a atenção aos detalhes é realmente... Tem que ter. Não. Aqui tem um Passat Point, outra versão, que foi pintado, agora foi polido. Vai começar a fazer todo um trabalho de... Espetacular também. Temos um aparato GTI. Já um pouquinho mais nova, mas coisa fenomenal. Aqui tem um carro legal, que não vem cá. Passat, tem um Passat GTS 84, 84. E aí, a gente fez uma restauração completíssima nele, mas debaixo do capô. E o dono falou, cara, eu quero uma coisa assim pra mim curtir e gerar um certo impacto. Agora, tipo, abriu o capô. Então, foi feito um 2.100, aspirado, carburador. Esse aqui, quis fazer uma coisa bem nostálgica. Duas Weber, Weber mesmo. Carburador, a gasolina. E aí, foi feito um trabalho usinado, é usinado, arruelinha, é usinado. Aí, as conexões são prontas, você compra pronta, né? Sim. Isso aqui foi uma chapa feita aqui na oficina, aqui também. Ali, o fechamento do radiador. Então, foi feito um cofre assim, exposição, né? Por fora, um carro restaurado, bem elaborado, com as rodas que saiam nele, um pouquinho baixo. Sim. Só. Mais nada. Aí, tem os freios também, né? Freio gigante, galera. Perfurado e ventilado. Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. Aí, vidro novo, frisinho, tudo cromado. Dentro dele também, ele leva os bancos, é caro esse carro. E ele tem um console com aqueles relógios no meio. Tudo que era uma sensação daquela época, né? Esse carro é muito rico em detalhinho cromadinho ainda, né? Então, é um carro bem clássico mesmo. Espetacular. Os carros que a gente tinha nos anos 80, né? Espetacular. Que coisa maravilhosa. GTI preto, GTI azul mônaco, paraqui GLS. Ele vai começar a fazer ainda. Esses dois carros estão sendo desmontados para começar a fazer. Perfeito. Então, a gente já fez um ataque mecânico. Já tirou a mecânica do carro toda. Já tirou a parte de carroceria externa e tapeçaria. Agora falta um ataque elétrico barra acabamento interno. Que é tirar palhão, chicota. Aí ele vai estar toda, toda na lata. Perfeito. Para daí, a gente vai retrocedendo o carro até ele chegar no ponto zero. O que é o ponto zero para nós? É ele na lata, inclusive jateado e decapado. Aí beleza, voltamos no marco zero. O que tem? Funilaria, batido, podre, vai mudar alguma coisa? E aí vem. Então, a gente volta lá no passado dele e vem trazendo ele para os dias atrás. Então, o que nós vamos mostrar lá do lado. Vai lá na funilaria. Vamos dar uma olhada porque, galera, isso daqui é espetacular. Essa parte é a parte que tem as montagens em geral, que vocês viram, desmontagem, montagem. É tudo cuidado aqui. 100%. E aí do lado nós temos ali um galpão. Não menos importante porque é onde... Não importa. Pode ser uma pessoa de calibre o pneu. Não importa. O carro ele é feito de mãos humanas, técnicas de conhecimento. Então, daqui a gente tem uma ala, uma divisão, uma ala para cá de funilaria. Aqui um grande exemplo. O carro foi jateado e aplicado um primer protetivo. Perfeito. Agora, é um carro muito bom. Mas nós vamos ver. Tem batido, tem podrinho, tem isso aqui. O que ele tem? Nós vamos analisar, colocar no processo de funilaria. Dá para a gente ver ali. Alguns carros tem funilaria pesada, outros tem tanto, né? Tem essa assaveira aqui é legal de ver. Tá vendo? Já mexeu aqui na caixa de ar. Olha que tipo de peça podre. Tudo isso aqui estava nela. É um pedaço de podre que foi reconstruído. É, às vezes uma chapa do zero ou às vezes uma peça comprada. E a gente vai reconstruindo ela, todos os detalhes que ela aqui for necessário. Tá vendo? Podra, já tinha um parcial. Aqui tinha um detalhe pequeno. Na hora que venho já, fura. Perfeito. E aqui vai ter que ter um ataque. Lá dentro, se essa chapa pegou a de lá, vai ter que tratar de lá. Então, a funilaria tem muitas variáveis. Tem carro que leva aí duas semanas, tem carro que leva dez semanas, oito semanas. Depende muito de carro. Do estado já inicial que você pegou, como ele foi cuidado. O que aconteceu com esse carro? Batido, podre. Às vezes tem carro que lá atrás sofreu uma colisão e segurador arrumou, né? Então o trabalho é ter um objetivo assim, de arrumar, vamos embora. Quando vem e a gente percebe que foi batido e foi feito um reparo de rua normal, vamos dizer, não é que foi mal feito, mas muitas vezes falta acabamento, a gente enchida, tudo e faz de novo. Exato. Pra realmente deixar perfeito. É, exato. Aí maravilhoso. Tem que começar o carro. Espetacular. E ali do lado tem um negócio que você tá fazendo, acho que vai ser um negócio meio absurdo. Tem um Opala aqui, um super Opala, talvez. Em que ele é um carro, um Opala com uma pegada customizada, ele tem um motor, 5 litros Billet foi montado nele, um câmbio Tremec importado. A mecânica dele toda transformada, pra gerar uma potência e também fazer um carro de performance muito bonito. E aí a gente foi feito uma suspensão traseira com o Lillebar, uma coisa bem, bem diferente, exclusiva. Foi feito peças usinadas de acabamento, para-choque embutido. Rodas de 18x10 na traseira, 18x8 na frente, freios gigantes também, né, com pinça-bembo. E nós estamos agora fazendo a parte de banco, cinta de 4 pontos. Estamos fazendo um ataque nele pra poder funcionar. Então a gente coloca todas as peças no lugar, motor, radiador, coluna de direção, tá sem o assoalho, porque nós vamos fazer um assoalho mais alto um pouco. Foi construído um túnel novo, inteirinho, ponta a ponta. A gente tem um sistema que tá vindo até ali, elas vão tentar funcionar mais pra trás. Tem um sistema de freio feito aí embaixo do painel. Estamos aqui fazendo um trabalho, dá uma olhada ali, ele tá fazendo um trabalho de brincar com a chapa. Esse trabalho tem duas, funciona, Juna. Ele estrutura a peça, não vira mais uma folha de papel bamba. Outra, isso é muito bonito, né? É uma folharia artesanal. Não, artesanal realmente é o que se fala. O banco esparto ali é um R333, vai ser colocado nele. Estamos adaptando a posição do trio, altura, uma inclinação, correr pra frente e pra trás, ajustar. Pra que o carro seja realmente uma roupa, né? Isso, de vista o proprietário. Espeitacular, galera. Nível máximo. Terminando o vídeo, justamente onde nós começamos. E que visita maravilhosa. Obrigado, obrigado muito por me receber. Atrapalhar o teu dia, perder metade do dia, explicando todo o processo. Que verdadeira obra de arte espetacular. Só tenho de verdade a agradecer demais ao Danny e à empresa By Danny. Que espetáculo. Muito, muito obrigado pela força e audiência. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Ah, e esquece que... Falou?